Viagem? Sim! E qual é o convite que nós fazemos para as pessoas que estão nos assistindo? Viagem com a BPI Turismo! Viagem com a BPI Turismo! Agora, é o seguinte, vamos cantar a música da Riva de novo, se vocês forem reclamar, vocês vão ter que voltar o ano que vem, tá bom? Vamos lá, Riva! É com você, Riva! Um, dois, três! Um, dois, três!